Oi, meus amores, tudo bem? Mais um vídeo de compras do mês, mais um vídeo que eu venho compartilhar com vocês, né? As nossas comprinhas agora de mês, um pouquinho mais quantidade, né? Por conta da quarentena, por tudo daquilo que a gente já conversou. E é isso, tá? Mais uma vez, antes de iniciar o vídeo, eu espero que Deus te abençoe, que não falte o alimento no seu lar e que se você não está conseguindo fazer uma compra grande ou uma compra para o mês inteiro, se você está comprando por semana, a cada 15 dias, porque você está numa situação financeira difícil, não tem problema, que Deus te abençoe. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus te abençoe e que não falte o alimento na sua mesa, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei esse mês. Vocês podem perceber que esse mês a compra está um pouquinho maior, né? Então, eu vou oscilando. Um mês eu compro um pouco menos, o outro mês eu compro um pouco mais e assim vai indo, tá? Aqui tem compras de dois tipos de mercado, um mercado atacadista e o outro mercado próximo da minha casa. Então, metade dessa compra eu fiz lá no açaí, açaí, enfim. E a outra metade eu fiz no supermercado chamado Chama, que é onde tem mais variedade, onde eu gosto bastante também, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês e ao final eu mostro o quanto eu gastei. Não me lembro exatamente os preços unitários, né? Eu queria muito lembrar, mas eu não vou lembrar. Alguma coisinha ou outra eu lembro, mas no final eu mostro a notinha de quanto eu gastei em tudo isso aqui, tá bom? Comprei três açúcar branco desse. A gente geralmente usa o demerara, né? Vocês podem perceber, ó. Eu compro dessa marca aqui, Caravelas, que é o mais barato e ele é muito bom. Eu comprei seis, mas eu compro o branco para poder fazer receita, às vezes algum tipo de suco que esse demora mais, vai mais quantidade para poder adoçar. Eu acabo usando esse branco, tá? Então, comprei três desse, seis desse. Comprei esse kit da Toddy, gente, que eu achei bem legal, porque assim, um era R$10,00. Essa caixinha que vem dois, do Grandão, tava por R$16,00, então tava valendo super a pena. Comprei dois pacotes de arroz, dessa marca Camil. Eu queria comprar aquele Pantera, mas tava muito caro, gente. Tava quase R$20,00. Eu achei que não compensava, porque o Camil é bom, eu acho que foi R$14,00. Comprei bolacha encheada, né, pras crianças. Eu comprei dessa marca aqui, que é a que tava em promoção lá. Eles não fazem questão de marca, não. Eles só gostam que seja de chocolate ou chocolate com morango. O leite, eu trouxe esses aqui pra representar. Eu comprei duas caixas fechadas de desnatado e uma caixa de integral. Aí, comprei aqui cinco macarrão instantâneo, né, pra hora do sufoco. Peguei seis pacotes de macarrão variado. Gosto muito dessa marca Vitarela, gente. Fica como dica. Ele é uma marca bem baratinha, uma das mais baratas do mercado. É um macarrão muito bom e faz, assim, super rápido, tá? Comprei aqui seis molhos. Na verdade, eu comprei oito, mas eu já usei dois. E eu usei desse aqui, ó, que eu até mostrei pra vocês no Instagram, que eu tô apaixonada por esse molho da Quero, sabor margarita. Ele é um pouquinho mais caro. Tipo, esse aqui eu paguei R$1,00 e pouco, e esse eu paguei R$1,99. Mas ele é muito bom. Então, assim, gente, fica a dica desse molho aqui, Quero margarita. Então, ele tem um sabor, assim, incrível. Eu amei. E aí, eu comprei quatro. Aí, já usei dois. E amei. Super amei. Comprei três latinhas de óleo. Falei pra Karina, pega lata de óleo pra mãe. Lata? Eu falei, é, na minha época era lata. Então, eu comprei três desse aqui de óleo lisa. Comprei três pequezinhas, assim, de goiabinha, que o Caio adora, de sobremesa. Foi R$1,00 e pouquinho. Aí, vindo aqui, comprei dois alhos desse de já pronto. Eu adoro esse alho, porque ele é bem molhadinho e substitui muito bem o alho natural, tá? Eu, particularmente, gosto. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Comprei esse Sazon Tempero do Nordeste, que eu acho que é um dos melhores, assim, pra usar. Eu uso de vez em quando, mas quando eu uso, eu gosto desse. Comprei milho de latinha, comprei quatro latas, porque a gente tem usado bastante aqui nas receitas milho. A gente tem feito bastante torta e vai bastante milho. Comprei aqui seis cremes de leite. É outra coisa também que a gente usa bastante nas receitas, né? Estrogonofe, até de sobremesa. Então, comprei logo seis. Comprei dessa marca Cativa. Não conheço, nunca ouvi falar. Mas era o que tava mais barato. E tava aqui, ó, desde não sei quanto, sabe? Uma empresa antiga. E eu falei, ah, deve ser bom. É tudo bom. Comprei queijo ralado. Comprei dois pacotinhos, né? De queijo ralado desse da Vigor. Que tava também no preço bem legal. Comprei dois cremes de cebola. Que eu uso bastante em receita, que vai carne moída, sabe? Pra dar liga e temperar. É muito bom. E eu já comprei dois. Porque esses dias eu precisei a noite. Não tinha, tive que pagar uma nota no mercadinho aqui próximo. Então, eu achei melhor já ter aqui em casa. Comprei quatro leite condensado, desse da Mococa. Também, que era o mais barato, né? Lá. Comprei quatro cafés desse da Melita. Do tradicional. Eu uso muito café Melita. Gente, eu gosto bastante. Pra mim, é um dos melhores. Eu gosto daquele que é embalado a vácuo. Mas, esse aqui tava em promoção. Tava dois reais mais barato. Então, café, café, né? Desde que seja da marca que eu gosto. Então, achei que valeu super a pena. Foi oito e pouquinho. Esse aqui, tava um preço excelente. Aí, vindo aqui pra frente. Eu comprei uma latinha do leite do Arthur. Pra repor, né? Porque agora eu não deixo faltar, né? Nas horas que precisa. E ele, como passou dos seis meses. Já mudou pro número dois. O primeiro que eu comprei foi o número um, né? Quando ele era pequenininho. Comprei duas margarinas Qualy. Que eu gosto bastante. Comprei sucutangue, laranja, caju e uva. Comprei três pacotes de feijão. Dessa marca, que caldo. Também ia comprar do outro lá. Que eu falei pra vocês da marca do arroz. Mas, tava caríssimo. Tava dez reais o pacote. E esse tava sete e pouco. E essa marca também é excelente. Então, eu comprei dele. Comprei dois refrigerantes de três litros. Uma coca e uma fanta, né? Pra gente ir tomando. E se precisar, comprar mais durante o mês. Comprei maracujá. A gente adora suco de maracujá. Então, foi seis e sessenta e quatro. Eu acho que não tem um quilo. Cento e oito. Tá? Comprei também lá. Não só de comprar fruta e verdura em mercado. Gente, eu gosto de comprar na feira, no domingo. Mas, como tava um preço bom. Aí, eu comprei cenoura e mandioquinha. Pra fazer a sopinha do Arthur. Então, já comprei lá. E achei que tava bem bonito. Tá vendo? Aí, comprei prato descartável. A gente gosta muito de ter prato descartável aqui em casa. Principalmente, assim, pra comer bolo, às vezes. E tal. Então, como lá é baratinho. Aí, eu já compro e deixo guardado aqui na minha mãe. Porque, às vezes, a gente precisa. E aí, já tem. Já disponível, né? Aí, deixa eu ver. Parei ali. Vou aqui na frente. Comprei dois sabonetes desse do Febo. Quem conhece, gente? Esse sabonete glicerinado. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Esse amarelinho, ele é pretinho. E ele tem um cheiro maravilhoso. A Karina adora. Aí, eu comprei um pra mim e um pra minha mãe. Aí, usa eu e a Karina e minha mãe. Aí, comprei sabonete desse Palmolive. Né? Que ele é maiorzinho. Eu gosto bastante dessa marca. Tava usando o Protex. Mas, eu andei pesquisando. Uma escrita falou em relação a usar todos os dias o Protex. Também não faz tão bem. Então, eu tô revezando entre Protex e Palmolive. Aí, comprei cotonete, né? Que o nosso já tava acabando. Comprei sabão brilhante. Eu amo esse sabão, gente. Tava muito barato. Tava cinco e pouco. Aí, eu comprei três quilos. Comprei esse lencinho da Coperalco. Que é legal pra levar na bolsa do Arthur, tá? Assim, bem prático. E ele é, tipo, a miniatura desse, né? Mas, é um celular dele primeiro. É muito legal. E tava em falta no mercado. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu não acredito. Já tão repondo, né? Isso é muito legal. Porque eu era muito triste no mercado não achar desses produtos da Coperalco. Aí, eu comprei três desse aqui. Aí, eu deixo na bolsa, deixo no carro. Vale super a pena. Comprei mais três potinhos desse de comidinha do Arthur. Um deles quebrou, né? Que eu tinha cinco. Aí, um quebrou. Aí, eu já comprei pra repor. Esse eu comprei. Não foi no açaí. Foi no... No açaí. Foi no chama. Paguei mais caro. Paguei seis reais. Mas, como eu tava precisando, tive que comprar. Comprei um potão desse creme da Scala. Que eu tô assistindo bastante vídeos, assim. Pra aprender a recuidar do cabelo cacheado. E também cuidar do cabelinho da Karina. E eu ouvi falar super bem dele. E foi cinco reais e pouco, gente. Eu achei muito barato. E, ó. É um potão mesmo, tá vendo? Vamos ver se é legal. E comprei pra nós duas também. Esse creme de pentear da Seda. Que é pra cabelos cacheados. Eu comprei o shampoo e o creme de pentear. E aí, atrelado ao shampoo, a gente usa máscara. Porque esse aqui é uma máscara. Ou creme de pentear. Então, dá pra usar as duas coisas. Então, eu comprei esse aqui pra nós duas. Aí, eu vou continuar aqui. Daqui a pouco eu vou ali pro lado, tá? Comprei, gente. Fiquei tão feliz quando eu achei esses paninhos de álcool. Da Cooper Alco. São excelentes. Eu amo usar eles na faxina de casa. Porque eu limpo tudo. Tudo, tudo, tudo. Do banheiro, cozinha, tudo. E eu fiquei muito feliz. Comprei só dois. Porque tava muito caro. Tava 16 e pouco. Quase 17 reais cada um. Geralmente, eu pago 12. Então, aí, eu peguei já dois, né? Enfim. Peguei também três shampoos. Desse do Darling, pros meninos, né? E pra gente também, né? Eu e a Karina reveza entre os dois. Mas aqui em casa, vocês sabem que a gente usa esse Darling. Dois em um. Aí, peguei o sabão do Arthur. Uma amiga minha, a Flávia. Um beijinho. Flávia, ela me indicou outro sabão pro Arthur. Que ele é até mais barato que o Ola. Só que eu não achei lá. Então, eu peguei esse aqui. Que é o tradicional dele, né? 20... Acho que foi 21 reais. Peguei esse amaciante aqui da Downy. Que eu estou super curiosa pra testar. Pra ver se é legal. O cheiro dele é bem forte. Mas eu quero testar. Fazia tempo que eu tava namorando ele no mercado, sabe? Acho que é porque ele é bonitão, né? Aí, eu peguei um. E peguei um desse da Comfort. Tava super barato. A gente tava 14 reais, ó. E ele é bem grandão. 1,5 litro por 14 reais. Tava muito barato. E aí, peguei um desse aqui de papel toalha. Eu uso sempre o mais baratinho. Porque a gente usa, assim, toda hora. Pra higienizar as coisas. Aí, vindo aqui pro ladinho. Eu peguei dois exodorantes Rolom da Nivea. Desse tradicional. Peguei o sabonete Dove do Arthur. Que o dele tá acabando. Aí, não valia a pena pegar o refil. Aí, eu peguei assim. E, gente, super indica esse sabonete. Deixa a pele bem macia. E um cheirinho maravilhoso. E fora que agora, no frio, né? A pele deles também fica ressecadinha. Então, ele tem um quarto de creme, né? Então, vai ajudar na hidratação da pelezinha dele. E é de acordo pra bebê, né? Peguei dois detergentes. Desse vermelhinho da Limpol. Deixa eu ver o que mais. Aqui no fundo. Peguei um pacotão de papel higiênico. Dessa marca Econobom. Que eu gosto muito. Ele é folha dupla. Peguei um pacote de pompom pro Arthur. Porque ele tem ainda as fraldas do chá de bebê. Mas as pompons acabaram. E pompom, gente, é excelente pra dormir. Essa fralda dura a noite inteira sem vazar. Tipo, é muito, muito raro ela vazar. Então, antes que acabe. Eu peguei já um pacote aqui com 30, né? Ele tá usando tamanho M. E a gente usa pompom nele só pra dormir. E peguei também esse balde. Que eu achei ele maravilhoso. Às vezes pra transportar produtos de limpeza. Enfim, roupa, né? Às vezes tirar a roupinha do varal do Arthur. Colocar aqui dentro. Eu achei ele lindinho. Foi 15 reais, ó. E ele é bem resistente. E a rosinha, né? Acho que foi isso que me encantou nele. E é isso, gente. Acho que eu mostrei tudo pra vocês, né? Ah, tá. E também peguei cinco bandejas de Danone pras crianças. Não está aqui porque está na geladeira. Mas tudo dentro da validade. Tudo bonitinho, tá? Porque vocês falam, ah, cinco bandejas. Mas dentro... Ela tem validade dentro do mês. Então não tem problema. E é isso. Foi o que gastamos, né? Que na verdade nós não gastamos. Nós investimos na nossa alimentação esse mês, tá? Foi bastante coisa. Principalmente se você for pensar, né? Café, açúcar e tal. Até passar essa quarentena. A gente vai ter que fazer umas comprinhas maiores aí. Mas não tem problema, né? O importante é Deus da saúde pra gente trabalhar. E conquistar muito mais, né? Agora eu vou mostrar pra vocês as notinhas. Dos dois mercados, tá? O primeiro que foi o açaí. Que foi o atacadista. Ó, deixa eu... Ó, gente. No açaí, no atacadista, nós gastamos 401 reais e 31 centavos, tá? Tá misturadinha aqui, que nem eu falei pra vocês, né? Como eu vou nos dois. Aí eu fui lá no outro e fiz o complemento, né? Das compras. E nesse outro nós gastamos... Peraí que eu tô ajeitando aqui. 408,98. Totalizando esse mês, tá? Então tudo que vocês estão vendo aqui, que eu mostrei pra vocês. Com exceção do Danone. Nós gastamos 810,29 centavos. Lembrando que não tem compra de carnes, né? Vocês sabem que carne eu vou comprando aos poucos no açougue. Conforme for dando vontade ou necessidade. E essas foram as nossas compras do mês, né? Um mês um pouquinho mais gordinho. Mês passado nós gastamos um pouquinho menos, porque também compramos menos coisas, né? E esse mês, como eu comprei o leite do Arthur, só o leite dele custa 46 reais. Então já dá uma boa elevada aí no valor, né? E é isso, pessoal. Eu vim compartilhar com vocês, porque é um vídeo que vocês gostam. Lembrando que eu moro em São Paulo, capital. Então esses são os preços daqui. Me conta aí o que vocês acharam. Dentro do valor, se eu trouxe bastante coisa. Se vocês acham que faltou alguma coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus te abençoe. Que não falte o alimento na sua mesa. Que não falte coisa grande, nem coisa pequena, tá bom? E que tudo isso vai passar e logo, logo a gente vai ficar bem, tá bom? Se inscreva aqui no canal, se você gostou do conteúdo, do que a gente passa aqui. É uma vida normal, como a sua aí do outro lado. Apoia no Instagram, porque lá, gente, eu posto receitas, posto um monte de coisa. Tudo que vocês estão vendo aqui, eu acabo postando lá no Instagram, tá bom? E deixa o like do amor, que é muito importante pro YouTube saber que vocês estão gostando do vídeo aqui do canal. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.